Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a declaração à imprensa do ministro das Relações Exteriores, José Serra, e do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry. Vamos acompanhar. É isso aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, quero começar dizendo que a visita do secretário John Kerry e o encontro muito produtivo que tivemos agora podem representar o primeiro passo de uma nova fase do relacionamento Brasil-Estados Unidos. Podem representar, e eu tenho certeza, convicção de que representarão. Bom, a aproximação entre Brasil e Estados Unidos é favorecida pelo compromisso do presidente Obama com a cooperação, a diplomacia e mesmo a autocrítica em relação ao apoio no passado a ditaduras da América Latina. Ele fez isso publicamente. Na mesma direção, o presidente democrata tem defendido o fechamento da prisão de Guantanamo e restabeleceu relações diplomáticas com Cuba, começando a levantar o bloqueio econômico imposto à ilha há décadas. São posições avançadas, muito significativas. Historicamente, tem, eu diria, uma importância imensa. A defesa, por outro lado, do presidente Temer, de que tenhamos uma relação aberta e madura entre os dois países, ajuda na construção de uma parceria renovada entre nós. Nossas visões, Brasil e Estados Unidos, nossas visões e interesses convergem em várias áreas. É importante sublinhar isso, como desenvolvimento sustentável, que o Brasil é uma das vanguardas do mundo e os Estados Unidos vão nessa direção também. Direitos humanos, defesa da democracia, cooperação em educação, saúde, ciência e tecnologia. Eu tenho um compromisso pessoal com a promoção e a proteção dos direitos humanos e com o respeito à democracia. E, como ministro de Relações Exteriores, vou me empenhar para que o Brasil seja mais ativo e propositivo nessas questões, inclusive na procura de parceria com países amigos para atuar nessas áreas, como é o caso dos Estados Unidos. Nossos países compartilham também o objetivo de ampliar o comércio e os investimentos recíprocos, a fim de gerar mais e melhores empregos. Essa é uma prioridade clara do governo brasileiro e do meu trabalho à frente do Itamaraty. Eu estou diretamente envolvido, como todos sabem, na intensificação da agenda comercial externa do Brasil. E foi com satisfação que nós celebramos na semana passada a abertura recíproca dos nossos mercados para as exportações de carne bovina em natura, que contou também com a colaboração da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Considero este acordo, comandado do lado brasileiro pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, um sinal muito positivo, que augura avanços em negociações futuras em outras áreas. O interlaçamento econômico entre Brasil e Estados Unidos é impressionante. Realmente quero dar aqui uns números. O volume de comércio é de 50 bilhões de dólares. A qualidade desse comércio é boa para ambos os países. Por incrível que pareça, 75% das nossas exportações para os Estados Unidos são de produtos manufaturados. É um dado surpreendente, talvez para quem não acompanha mais de perto. Isso envolve mais valor agregado nas exportações, portanto mais empregos. E mais ainda, os Estados Unidos são os maiores investidores externos do Brasil, com estoque de investimentos de 116 bilhões de dólares. Já os investimentos brasileiros nos Estados Unidos pularam, saltaram, de 7,3 bilhões em 2009 para 22,4 bilhões em 2014, ou seja, triplicaram. Em 2000, no ano 2000, para cada dólar investido nos Estados Unidos por empresas brasileiras, 47 dólares eram investidos no Brasil por empresas norte-americanas. Em 2014, essa proporção caiu para 3, ou seja, para cada dólar investido nos Estados Unidos, os Estados Unidos investiam 3 aqui, mas a proporção caiu de maneira impressionante. Isso mostra também uma pujança potencial, um potencial de pujança interessante para a economia brasileira. E a nossa tarefa agora é concentrar o trabalho nas prioridades que estabelecemos de comum acordo. Em algumas áreas, nós vamos colher resultados no curto prazo, como foi o caso da carne, da aprovação no Congresso Nacional da Política de Céus Abertos, ou da negociação nas áreas de facilitação do comércio, que tem um potencial muito grande para a expansão comercial e, portanto, eu insisto nos empregos. Em outros setores, nós vamos trabalhar para colher frutos de médio prazo, como na área da defesa, nas parcerias com o setor privado para investimentos em infraestrutura, que esperamos atrair capitais de todos os países do mundo, mas, inclusive, dos Estados Unidos, que têm volume maior, ou mesmo nas negociações sobre bitributação e investimentos. Eu também gostaria de agradecer, em nome do presidente Temer, a confiança do governo norte-americano na solidez das instituições políticas e judiciais do Brasil, que, em minha visão, são um exemplo de maturidade na condução do atual processo de impeachment. Por fim, quero agradecer muito ao secretário John Kerry e a conversa excelente, franca, produtiva, que tivemos há pouco, agradecendo sua visita e desejar êxito à equipe norte-americana que participa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Também quero reiterar ao governo e ao povo norte-americano que desejamos um grande sucesso nas eleições presidenciais que ocorrerão em novembro deste ano. Não vou dizer em quem eu votaria, mas vocês imaginam. Muito obrigado. Diplomacia política. Obrigado, José. Muito obrigado. É um enorme prazer estar de volta ao Brasil. Boa tarde. Muito obrigado pela calorosa acolhida e pela oportunidade de podermos reunir e conversar. Me sinto até um pouco culpado, porque estamos a poucas horas da cerimônia de abertura e estou tendo essas reuniões, mas eu acho que nós dois sentimos que tratava-se de uma oportunidade muito importante, de um momento único. E o Brasil e os Estados Unidos têm muito a conversar, têm muito a realizar em conjunto. Portanto, queríamos aproveitar esse momento. Eu tenho também excelentes lembranças da minha visita aqui ao Rio. Eu vim em 1992 para a Cúpula da Terra, ao Rio 92. E passei alguns dias aqui e durante esse período eu também pude ver que a vida fica melhor depois de uma caipirinha. Nós estamos cooperando com os nossos colegas no Brasil para que tenhamos Jogos Olímpicos e Paralímpicos seguros e bem-sucedidos. Tenho certeza que isso vai acontecer. Um esforço muito grande foi feito e gostaria de parabenizar o Brasil por os esforços fabulosos que foram feitos nesse sentido. Temos certeza que os Jogos serão emocionantes e, como secretário de Estado, eu pude ver como os esportes aproximam os países. Hoje pela manhã, eu pude, com parte da nossa equipe, a equipe de atletismo, pude estar com eles e pude sentir a energia, o entusiasmo que eles sentem em relação a encontrar outros jovens, outros países, outras culturas, outras formas de vida. É o poder das Olimpíadas, da Vila Olímpica. E num momento com tantas divisões no mundo, é muito bom pensar sobre o significado subjacente As competições, as Olimpíadas, devem ser um momento de união e um local onde nós deixamos de lado todos os distúrbios da vida cotidiana, da política, para viver um ideal. Esse é um momento no mundo em que as pessoas querem ideais e gostariam de ver esses ideais realizados. Portanto, eu tenho certeza que o Brasil irá ser não apenas um grande local para as Olimpíadas, onde se realizarão jogos fantásticos. No contexto da diplomacia, eu queria também mencionar que eu já deixo timbola de futebol no Afeganistão, com pessoas do Afeganistão, jovens mulheres que queriam poder jogar esportes lutando por esse direito. Também já sentei no chão de um ginásio e joguei voleibol sentado com veteranos que tiveram ferimentos. Isso foi na Colômbia. E eu tive uma oportunidade de também jogar basquete em Chipre com jovens que faziam parte de um programa que buscava justamente uma união entre os grupos turcos e de Chipre. Já vi também, presenciei também quando o presidente Nixon teve uma participação e enviou uma mesa de ping-pong. E já vi também outros exemplos que ocorreram e que mostraram justamente que o esporte tem a capacidade de capturar a imaginação das pessoas e ir além das fronteiras. Gênero, nacionalidade, raça, credo. E é por isso que os esportes são tão especiais. É por isso que muitos líderes vão estar aqui presentes para celebrar esse momento da Olimpíada. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre as relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Brasil. Nós somos parceiros naturais de tantas formas e queremos realmente ampliar essa parceria. Eu acho que seria correto dizer que durante os últimos anos, as discussões políticas aqui no Brasil não permitiram que florescesse plenamente o potencial dessas relações. Nós continuamos comprometidos para trabalhar com o Brasil em questões como a mudança climática e esperamos que o Brasil venha ratificar o Acordo de Paris. Estaremos com outros países, inclusive a China, nas Nações Unidas, para avançar nesse sentido e dirimir as diferenças. Nós reconhecemos também a necessidade urgente de salvaguardar os nossos recursos marinhos e os nossos oceanos, os nossos mecanismos de pesca para proteger contra a acidificação que advém da mudança global, a poluição que vem das próprias formas de desenvolvimento e a pesca excessiva que advém da própria demanda. Portanto, nós temos uma responsabilidade em relação a isso e esperamos trabalhar com o Brasil. Nós temos uma conferência em setembro em Washington sobre oceanos e gostaríamos muito que o Brasil participasse dessa conferência e nos ajudasse a exercer essa responsabilidade global. Além disso, falamos hoje à tarde sobre a questão de refugiados e a cúpula dos refugiados que ocorrerá nas Nações Unidas sob os auspícios do presidente Obama. E esperamos que novos compromissos bastante relevantes sejam o resultado desse encontro e que nos possibilite lidar com essa crise global. Vamos cooperar também para lidar com o desafio da Zika. Como já está sendo feito, todos nós agimos também quando houve a crise de ebola e tenho certeza que juntos seremos mais fortes e poderemos responder a esse desafio. Vamos desenvolver vacinas e outras tecnologias que permitirão controlar essa questão. Os Estados Unidos e o Brasil e o ministro José Serra falaram sobre essa questão. Nós compartilhamos uma relação comercial bastante importante e nós dois concordamos hoje que essa relação tem um potencial enorme de crescimento. Nós prevemos um trabalho conjunto para ampliar o nosso comércio bilateral em serviços e em termos de produtos. nós achamos que há um potencial para isso. Eu quero expressar também o respeito dos Estados Unidos pelos esforços que vêm sendo empreendidos no Brasil na luta contra a corrupção. E nós vamos aprofundar a nossa colaboração conjunta e vamos nos unir em termos dos interesses para garantir que outros países sigam esse exemplo nessa mesma luta e também no sentido de manter a fé na democracia. Falamos, eu e o ministro, sobre a Venezuela. É preciso que tenhamos uma consonância na Venezuela entre o governo e a oposição, não para que um supere o outro, mas que se dê uma solução para a população que vem sofrendo com a recessão, com a contração da economia, além de outros desafios. Então, ao invés de termos uma intervenção humanitária, nós esperamos ter um compromisso democrático de grande relevância que venha a responder a essas necessidades humanitárias da população do país. Nós acreditamos que o Brasil pode ter um papel importante e agradecemos pelo papel que o Brasil tem tido junto à Organização dos Estados Americanos. Nós precisamos continuar com esse ímpeto para enfatizar a importância de um referendo de Recall que seja oportuno com observância da separação de poderes e de todas as liberdades implicadas. E, para concluir, eu gostaria de dizer que, apesar de todos os testes, os desafios que esse hemisfério vem enfrentando, não temos dúvida que a trajetória democrática compartilhada das Américas, das Américas na sua totalidade, representa um exemplo importante para outras regiões do mundo. Todo dia, os nossos povos estão provando que a diversidade é um ponto forte, que a inclusão funciona sim, que a justiça pode se transpor à impunidade e estabelecer um exemplo em relação ao Estado de Direito e que a proteção dos direitos de qualquer pessoa, independentemente de raça, gênero, orientação sexual ou opinião política, que respeito a essas questões, constituem uma marca de uma democracia genuína. Portanto, em nome do presidente Obama, gostaria de, mais uma vez, agradecer ao ministro das Relações Exteriores por essa acolhida calorosa e pela nossa parceria. O Brasil é um parceiro global. Nós respeitamos essa situação e nós vamos nos encontrar no G20 e em outros fóruns e temos que buscar um termo comum para desenvolver o nosso trabalho. Eu tenho confiança que juntos conseguiremos responder aos nossos interesses e honrar os nossos valores, que é o mais importante. Muito obrigada. Bom, nós vamos encerrar aqui. Eu queria apenas reiterar o que mencionei na minha fala, do papel muito importante que teve a embaixadora dos Estados Unidos do Brasil, Liliana Ayaldi. Ela vai deixar o posto brevemente, vai deixar saudades. E a importância do futuro embaixador nos Estados Unidos, que é o Sérgio Amaral, cujo nome já foi, já teve o agreement, o acordo dos Estados Unidos, vai ser aprovado agora no Senado e no fim do mês estará em postos em Washington, trabalhando pelo refinamento da nossa agenda. Muito obrigado. Obrigado. Nós acabamos de acompanhar a declaração à imprensa do secretário de Estado dos Estados Unidos, da América, John Kerry, e do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Segundo o ministro Serra, a aproximação entre os dois países é favorecida pelo compromisso do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em trabalhar nesse sentido. Ainda segundo o ministro brasileiro, o presidente Temer também vem demonstrando interesse em renovar parcerias com os Estados Unidos em diversas áreas, como direitos humanos, saúde, defesa e respeito à democracia. Serra lembrou que essa semana foi celebrado o acordo de liberação de comércio de carne em natura brasileira com o comércio norte-americano. Ainda segundo o ministro das Relações Exteriores, os Estados Unidos são um dos maiores investidores externos do Brasil e a tarefa agora é estabelecer prioridades em comum acordo, como é o caso da área de facilitação do comércio. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!